Música Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa E nesse bloco, muita gente vai se identificar com a decoração Com a proposta do restaurante Canal 4 Estou aqui ao lado do Zé Luiz Borges e da Valença Borges Sucesso total e absoluto Eles anunciaram que estariam realizando a Noite Portuguesa E como a população da região sabe que eles conhecem do assunto Os convites esgotaram assim duas semanas Quase três semanas antes da realização do evento É verdade, foram só cinco dias Cinco dias após o anúncio de que aconteceria a Noite Portuguesa Aqui no restaurante Canal 4 Os convites já estavam esgotados São 150 lugares Se colocasse 300, 500 para vender, venderia né Valença? Com certeza, foi uma surpresa Até porque é o nosso primeiro evento E tinha que ser, tinha que se fazer Porque a família toda portuguesa Tinha que ser portuguesa, é verdade Olha, vamos deixar as pessoas que não puderam vir Com água na boca, naturalmente né Porque primeiro todo mundo sabe da qualidade Da excelência dos produtos Da manipulação, da higiene Com que se trabalha aqui no restaurante Canal 4 E aí também, evidentemente, os pratos típicos né Qual é o cardápio que vocês montaram, Zé? Hoje de entrada é bolinho de bacalhau Sardinha escabeche E o prato principal, bacalhau forno Bacalhau gomes de sá E sobremesa é um trio de doces portugueses Que é pastel de Belém É o pastel de Belém, pastel de Santa Clara E o pastel de Coimbra Os nossos doces vieram especialmente De uma senhora extraordinária Que nós conhecemos em Atibaia Que é a dona Janete Dos doces ricocó Trinta anos ela trabalha com esses doces portugueses Nós fomos exclusivamente eu e ele Atibaia buscar os doces Com direito a fado, música ao vivo O típico fado e tradicional fado de Portugal A dona Maria José O Zé Luiz aparece Vamos colocar as imagens O Zé Luiz só fazendo uma média Mas quem fez mesmo os pratos foi a dona Maria José É, eu chamei pra ajudar a minha mãe Que pode ser o bacalhau com origem certificado Feito por uma portuguesa, de verdade O bacalhau que vocês compram aqui É sempre muito apreciado, né Vanessa Vocês tem aí um fornecedor fixo já E que serve o bacalhau de excelente qualidade Sim, nós compramos um bacalhau já dessalgado O lombo, né É Da Brascode Trabalhamos com a Brascode Que é uma empresa diferenciada Que aliás o dono está aqui hoje Sim, com certeza Está presente, prestigiando Aliás, olha Eu não vou nem mencionar nomes de convidados Porque tem muita gente querida Conhecida Que fez questão absoluta De vir aqui experimentar os pratos E também saborear os vinhos, né Os vinhos serão os vinhos portugueses Agora fez uma repaginada Trocar piso Curtir, né Fazer coisa diferente É Sempre buscando aprimorar, né Para falar em criança Deixa eu colocar no ar Quem é essa portuguesinha linda Que está aí Como cresceu, mano E hoje já está totalmente caracterizada E a roupa veio de lá Essa foi a herança da avó Da mãe dele É que é portuguesa E trouxe a roupa Para dar para a neta presentear Já é A intenção, de repente De A casa É uma casa que tem Uma frequência Grande De, como eu disse Descendentes portugueses Mas tem também De outros descendentes Tem intenção, de repente De fazer Dar continuidade com outras noites Noite italiana Noite de outros Com outros temas É, foi o que a Valência falou Essa foi a primeira A gente Foi uma grata Foi uma grata surpresa E eu acho que sim Acho que tem tudo Para a gente fazer aí Quem sabe De dois em dois meses Fazer uma festa típica Acho que é legal E interessante Essa parceria Que vocês realizam Com os importadores de vinho Com os importadores De bacalhau Dos ingredientes Que vocês utilizam Que eles sempre estão Muito próximos, né Vanessa Fazem questão de prestigiar Sim, Santos já é uma cidade pequena Normalmente as boas pessoas Se encontram com boas pessoas Mas tem muita gente boa Aqui em Santos De fornecimento Então a gente procura Ajudar quem está aqui Não é? Às vezes o vizinho nosso A gente prefere ajudar Do que uma pessoa distante Que legal Daqui a pouco Mali Gonçalves Vai se apresentar Cantando o fado Mali que é uma das cantoras De fado Mais conceituadas E mais conhecidas Que atuam aqui Na nossa região Em todo o estado de São Paulo Vai ser uma noite Completa E com certeza Quem não veio nessa Vai ficar com vontade De vir na próxima Precisão falar só para concluir Do delivery Que é um viés do restaurante Que vem crescendo Sim, o delivery Quem não conhece A nossa pizza É muito boa Produtos de primeira Então vale a pena E os pratos também Mas o gostoso mesmo É vir aqui Quero deixar um beijo Um abraço carinhoso Especial para o Joaquim Que está de volta Muito bem-vindo de volta Fez muita falta As pessoas gostam muito dele E nós principalmente Música 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 Vamos começar aqui com o Sérgio Caraguliano E também com o Pedro Henrique do Santos Pereira Gerente de marketing Diretor comercial Desta marca A gente está fazendo sucesso danado A gente está servindo hoje Os convidados aqui Um bacalhau delicioso De salgado E deixa eu começar com o Pedro Que é meu xará E dizer o seguinte É uma satisfação Ter uma aceitação Tão grande Como teve hoje Aqui no restaurante Canal 4 Quando A medida em que eles anunciaram Em 4 dias Os convites se esgotaram Essa hora Que de fato A culinária portuguesa Continua em alta É verdade Assim Nós Os resultados da empresa São muito bons A gente está tendo realmente Aquilo que você comentou A aceitação do produto É muito grande Sim O brasileiro Está conhecendo agora O bacalhau Já de salgado Congelado É muito prático Então Todo o critério Da produção do bacalhau É obedecido Certo Para que você tenha A manutenção Do sabor Verdadeiro Do bacalhau Porém Ele já é Dessalgado Lá E após Dessalgado Passa num processo De ultracongelamento O que garante A qualidade do produto A qualidade É manutenção Do sabor Manutenção Do sabor E então Ele se torna Um produto Muito prático Porque você Rapidamente Consegue Você consegue Comprar um bacalhau De manhã E preparar Para a hora do almoço Para a hora do almoço É que legal E me fala um pouquinho A respeito da história Da empresa Eu sei que é uma empresa Muito tradicional Como é que é o processo Os importadores Trazem direto Para o Brasil Estribuem para o Brasil Inteiro Fala um pouquinho Sobre isso Sérgio Nós temos o privilégio De ser a única empresa Que é a indústria No Brasil Nós somos o grupo Rui Costa Em Portugal Hoje nós já estamos Presentes Inclusive na Noruega Temos lá duas unidades O peixe saiu E a Noruega Que tem uma transição Grande também Em bacalhau Sim Eles são os detentores Da grande pesca Do gados morrua Que é a grande matéria-prima Então hoje O peixe saiu do mar Já está na nossa Na nossa indústria O seu Rui até brinca conosco Que ele só não comprou O mar e o restaurante Porque no resto O processo Nós graças a Deus Conseguimos controlar A qualidade Conseguimos ter tudo E há quantos anos A família Costa Tem essa empresa Há quantos anos Ela atua lá em Portugal E a partir de quando Ela passou A participar aí Levando os seus produtos Para o resto do mundo Olha Em 81 Realmente Que gerou-se A empresa Rui Costa Mas nós já Adquirimos uma empresa Desde 1929 Já existe esse histórico Desde então E mantemos a tradição Estamos aqui atendendo Então só em Portugal E no Brasil É que nós somos A própria empresa Nos outros países Há sim importadores Voltando a sua pergunta Sim Que os outros países Compram através de importadores Importadores Aqui no Brasil não Nós a própria empresa A própria indústria Que atende o mercado Como é que é o volume De bacalhau Que é vendido Dá para mensurar Em nível nacional Perfeito Dá Perfeitamente O Brasil O Brasil hoje Está se tornando O primeiro Logo vamos assumir O posto De primeiro Maior consumidor Mundial de bacalhau Claro que hoje Ainda esse posto É ocupado por Portugal Volumes em torno De 60 a 70 mil Toneladas De bacalhau Consumido O consumo Per capita De bacalhau Em Portugal Beira Os 10 quilos Certo Por habitante Ou seja Lá o consumo É muito grande Mas o brasileiro Está aprendendo A tendência É um crescimento Muito grande Graças ao bacalhau Dessalgado Congelado Porque a tradição Da dessalga Ela ficou muito Em Portugal O brasileiro É um povo Mais prático E não tem Toda essa tradição E paciência Para o dessalga Luiz André Moura Nós já estivemos com ele Aqui há pouco tempo atrás Conversando A respeito da parceria Entre a Maré Vida E o restaurante Canal 4 Hoje uma noite Especialíssima O produto de vocês Sendo aí Apreciado Degustado Por pessoas De grande representação Na nossa população Pessoas conhecidas Pessoas que são Adoradoras Da culinária portuguesa E que É uma prova de fogo Com certeza É um grande prazer Estar participando Novamente Com a Vanessa E o Zé Luiz O restaurante Canal 4 Acho que convidou Os seus melhores clientes Um público Bem diferenciado Nem deu tempo De convidar os melhores Porque os convites Esgotaram rapidamente Evaporaram Rapidamente Mal eles anunciaram Que ia fazer a noite portuguesa Os convites voaram E é um grande prazer Estar participando Novamente com eles Eu acho que o público Vai gostar Do que vai ser servido Nós temos a honra De trazer aí O seu Sérgio Que é o dono Do grupo Rui Costa E o produto Da Bom Porto Tem sido muito bem aceito No mercado Nos restaurantes Nos hotéis E nós temos feito Essa distribuição E com grande sucesso As pessoas Já tem A consciência A predileção Não tem mais Aquela reserva Contra o bacalhau De salgado Porque tinha muita gente Falando Ah mas fica de salgado Ele perde o gosto E a gente Conversando até Com os diretores Da empresa Com o gerente A gente Pelo processo De manipulação Desse bacalhau A gente percebe Que tem toda a segurança Para não perder o gosto Sim Eu acho que essa é Uma mudança De conceito E é um trabalho Que vai ser Uma crescente Esse processo Já vem acontecendo Principalmente Nos restaurantes Para mim É até um Grande prazer Verificar Que pessoas Tradicionais Portugueses Antigos Que tinham A tradição Do bacalhau Seco Salgado Hoje Já migraram Para o dessalgado Os bacalhais De caixinha Pela praticidade Mesmo E pela forma Como ele chega Ele chega Num ponto Muito bom E não deixa Nada a desejar Para o outro Entendeu Então é um produto Que realmente Tenha aí A ganhar mercado A crescer Bastante E tomar O lugar Do salgado O restaurante Canal 4 Está nos teus Principais clientes Como é que é O consumo De bacalhau Aqui pelos clientes Do canal 4 Então O pessoal Do canal 4 Gosta bastante A Vanessa Prima muito Pela qualidade Ela compra O top De linha Da marca Que é o gourmet O bacalhau Que fica 6 meses Na salga Então é um bacalhau Tipo um vinho Reserva De De Bacalhau Elaborado É Elaborado Exatamente É como um vinho E O pessoal Tem muito Boa aceitação E os demais Restaurantes Os hotéis 5 estrelas Os outros Clientes nossos Aí também Tem gostado Bastante Do bacalhau De salgado Olá Pedro Estou aqui no restaurante Canal 4 Junto com a Vanessa Com o Zé Uma parceria que nós Temos já há alguns anos E linkando O nosso produtor De bacalhau Que veio homenagear Nessa noite E com um bonfado Uma noite muito agradável Com vários amigos Presentes na casa Fico muito contente De estar colaborando Com isso Queria parabenizar A Vanessa E o Zé Luiz Pela noite A gente é cliente Da casa há anos Para quem gosta Da alta gastronomia Da Baixada Santista Vale a pena visitar Aqui tem pratos sensacionais E o atendimento É algo fora do comum Para os padrões da Baixada Estamos aqui na noite portuguesa Está sensacional Maravilhoso Boa comida Bom atendimento Boa música Excelente Nós estamos aqui hoje Nessa noite Super agradável Com os nossos amigos Nós estamos participando De um momento Muito bacana da casa E obrigado Pela oportunidade De poder estar aqui Vanessa e Zé E ter vocês como amigos É um privilégio Para mim E para minha família A noite está sendo Muito agradável Uma vez que Vanessa E o Zé Luiz Como sempre Inovadores Os hospitaleiros Fazem com que Nós nos juntamos em casa Uma casa portuguesa Uma casa portuguesa Com certeza No ânimo Na alegria No bom humor Especialmente Na conferenização E na boa gastronomia Obrigado a her E na boa gastronomia E na boa gastronomia Não tem a boa gastronomie Legenda Adriana Zanotto